O Ez aqui do fim de semana é o próximo de uma série de limiares da nova energia que a humanidade deve passar no processo global de despertar, todos são impactados, mesmo que inconscientes da energia e do longo processo do despertar em andamento, muito provavelmente você está sentindo isso, e passando por várias mudanças de vida agora, continue a ler para entender melhor o que isso significa, em geral, as bênçãos envolvidas e o que é importante saber agora, como um lembrete, passamos por limiares energéticos que exigem a escolha daquilo que queremos para nós e para o planeta, você já passou por vários deles, cada vez que você está enfrentando uma nova encruzilhada, precisando escolher como você irá avançar, isso geralmente envolve uma série de escolhas, grandes escolhas sendo feitas, uma grande escolha para toda a humanidade agora se refere a como as pessoas estão vivendo juntas na Terra, umas com as outras e com outras coisas vivas, trata-se de como as pessoas estão cuidando da Terra, não apenas agora, mas também nas futuras gerações, trata-se de pessoas revendo o que é importante para elas enquanto fazem escolhas, reagindo aos outros e estabelecendo metas para o futuro, em um sentido simples, envolve um exame mais profundo da base da vida que cada pessoa tem no lugar, e fazer ajustes conforme necessário para que a grande e eterna cena seja considerada, as bençãos ocorrem durante esse processo às vezes sutis e não reconhecidas como tais até mais tarde, e outras vezes bastante óbvias e imediatamente apreciadas, sabendo o que precisa mudar, nem sempre é fácil discernir o que precisa mudar na vida de alguém, conhece o sentimento, uma parte inicial do processo de ter uma visão mais profunda pode ser catalisada pela frustração, por um rompimento romântico, por um sentimento de tédio, por algum elemento da vida que não funciona como antes, ou mesmo por um evento aparentemente aleatório, sonhos, muitas vezes, dão pistas, de fato, as energias desta temporada de Wesak são o ímpeto para um novo e mais profundo olhar nos valores e o que as pessoas acham que é importante a longo prazo, na verdade, a humanidade está em uma encruzilhada em muitos níveis, e sem um olhar pessoal e coletivo mais profundo, a Terra está em um precípio crucial, questões que envolvem valores estão agora destacados na sociedade, normas estão sendo desafiadas, justiças trazidas à luz para a cura e abusos de poder saindo das sombras, o papel das mulheres, um dos maiores abusos de poder que agora estão no centro das atenções envolve as mulheres, durante muito tempo, as mulheres foram desrespeitadas, desonradas e negadas as oportunidades, no ano de 2018, o mundo está despertando para o poder positivo das mulheres, em minhas previsões 2018, eu abordei este outros temas relacionados neste ano, ajudando com uma compreensão do que está se desenvolvendo, e seu papel, seja você homem ou mulher, a questão das mulheres é mais do que os direitos das mulheres e o papel das mulheres na sociedade, há tanto tempo dominadas pelos homens, retorno do feminino divino, a grande cena envolve o retorno da energia do feminino divino à Terra, para a humanidade despertar e o planeta ascender, é essencial que o feminino divino seja totalmente restaurado, uma maneira disto acontecer é em um nível individual, à medida que as pessoas despertam e começam a equilibrar suas energias masculinas e femininas, cada pessoa abriga um masculino divino e um feminino divino, cada um e é necessário para a autorrealização, equilíbrio, totalidade e plena iluminação, por causa dos eventos que se desdobram em todo o planeta agora, despertando as pessoas para a necessidade de incluir princípios femininos em todas as coisas, 2018 pode ser um ponto crucial para a Terra, em alguns lugares como o Zewa, neste fim de semana as pessoas celebram o Dia das Mães, considere por um momento a importância disso, sem mães, não haveria crianças, você não teria nascido, esta metade da população nasce como sendo as novas gerações que continuarão o progresso de iluminação da humanidade e a capacidade de se juntar a outros no cosmos, você como um ser cósmico, você é humano, mas também é cósmico, você vem das estrelas, afinal, você é homem ou mulher, mas em um nível interior, você naturalmente abriga ambas as qualidades, um planeta como a Terra, que pode trazer princípios femininos de compaixão e cooperação às interações humanas, é um lugar onde a consciência superior precisa ser parceira plena de outros seres evoluídos em todo o cosmos, esse é o seu destino, cumprir isso é uma parte importante da sua jornada, aqueles que dominam a incorporação das qualidades do feminino divino e do masculino divino se tornam seres inteiros, o feminino divino não é fraco e quieto, expressar essa energia envolve capacitação, expressando a verdade e a justiça social, é uma energia cuidadosa e ponderada, mas também muito forte e ardente de maneiras que precipitam uma mudança social benéfica, o papel do agente de mudanças divino, enquanto lê isto, você provavelmente sente o chamado para incorporar essas qualidades e ser o poderoso agente transformador divino que você pretende ser nesta vida, neste WESAQ, então, coloque-se na vizinhança de outros, focados nesses princípios e no caminho geral da iluminação, peça um conhecimento das bençãos que você já tem e como você pode ser uma benção crescente para o mundo, aceite seu poder de mudar o mundo para o mundo amoroso que você deseja, confie que o universo era responder e que você é amado mais do que você sabe.